Agradeça a Clemente que leva a semente em seu imbornal Zezé e o penoso balé de pisar no cacau Maria que amanhece o dia lá no milharal Joana que ama na cama do canavial João que carrega a esperança em seu caminhão Pra capital Lembrar do Brasil sem pensar no sertão É como negar o alicerce de uma construção Amar o Brasil sem louvar o sertão É dar um tiro no escuro, errar no futuro da nossa nação Esse gigante movimento movida tijolo e cimento Precisa de arroz com feijão Quem tem a comida na mesa que agradeça sempre a grandeza De cada pedaço de pão Agradeça a Tião que conduz a boiada do pasto ao grotão Quitéria que colhe miséria quando não chove no chão Pereira que grita na feira o valor do pregão Zé Cucu, viola, rabeca, folia e canção Amar o Brasil é fazer do sertão a capital Amar o Brasil Amar o Brasil Amar o Brasil O que é que fez? Pede ele pra assinar um livro de vocês Quem é que composa a música? É de banderim, banderim, que chama, ele é de Belo Horizonte. Parabéns, gente. Parabéns pra você, nessa data querida, muita felicidade, muitos anos em vida. Parabéns pra você, nessa data querida, muita felicidade, muitos anos em vida. Viva Lula! Viva Lula!